Seja bem-vindo ao canal, se inscreva, dê um like pro canal que eu sei que a sua ajuda, obrigada. Genival Lacerda Calvocante nasceu na cidade de Campina Grande, em Paraíba, no dia 5 de abril de 1931. Ele trabalhou como radialista durante um tempo, e sua primeira gravação como cantor foi em 1953, no Recife. O primeiro disco gravado por ele foi lançado em 1956, a obra contemplava coco de roda, escrita por ele com parceria com outros artistas. No ano de 1964, mudou para o Rio de Janeiro e lá alcançou reconhecimento nacional. No Rio de Janeiro, conviveu com os artistas como Dominguinho, Luiz Gonzaga, e em 1975, lançou a canção Silvirina Chique Chique, que foi consagrada, e também tá de olho na boutique dela, que foi um sucesso. Pouco tempo depois do sucesso, Ratinho de Pilha mata o velho, de quem é esse jegue. O cantor tinha um estilo bem-humorado. O cantor Genival Lacerda morreu no dia 7 de janeiro de 2021, devido a uma complicação de Covid. Tinha 89 anos. Tinha dois filhos, foi enterrado no cemitério Nossa Senhora de Carmo, conhecido como Cemitério do Monte Santo, em Campina Grande. Música 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 Música